Boa noite. A TV Brasil inicia hoje a exibição da série de três episódios intitulada O Dia que Durou 21 Anos, escrita pelo jornalista Flávio Tavares. Um documento inédito com imagens reveladoras que mostram como e por que os Estados Unidos da América decidiram interferir na política interna do Brasil com o pretexto do avanço comunista vitorioso em Cuba, criando as condições para o golpe militar de março de 1964. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Almirante Aragão, assassino de Gerardo, não se aproxime, por que eu te faço com meu revólver. Muitos americanos e alguns brasileiros acreditam que o governo do Unido dos Estados Unidos played a parte em overthrowing o governo do Goulart. É possível que os Estados Unidos, com grande grande importância e interesse em latino-americanos, seja completamente involucrado em tanto a situação? Nós temos um abundão de documento de classificação que nos dizemos, quase na hora de uma hora, o que a política de U.S. foi, começando a partir de 26 de março, 27 de março, 28 de março, até até 1 de março e 2 de março, quando Goulart left. Um, almost a minute-by-minute, hour-by-hour account from the declassified records. Brazil was a regional superpower, uh, a huge country, vast economic potential, vast leadership potential. Uh, the United States could not afford to lose it. this is, this concept of U.S. policymakers that they somehow, uh, own or possess countries in Latin America, and therefore, if they go their own way and elect their own officials, we lose them. Para nós compreendermos, o embaixador norte-americano no Brasil, naquela ocasião, era o embaixador Lincoln Gordon, um homem que se tornou um personagem da história política brasileira. Ele era embaixador dos Estados Unidos, mas ele acabou se constituindo como um personagem da história política brasileira. Tamanha importância que a embaixada passou a ter naquele momento tão conturbado, do governo Goulart e do, 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 do golpe de 64. I mean, he really, uh, was a major player, uh, in, uh, helping to engineer and support the coup plotting, uh, in Brazil. And he was sent to Brazil because he spoke a little Portuguese, in order for him to develop a campaign to prevent a left-wing turn of the government in Brazil. He came when Jean-Luc Quadros was in power, when there was a transition, and his mission after that was to do everything possible to block Jean Goulart and what Jean Goulart was doing. was to present Goulart as too much to the left, too much controlled by the left, and the agrarian reform which Goulart really pressed on was just another piece of ammunition in that argument. It's very curious, because the country in the 60s, it was aware of the need to give a step. A step in the direction of the democracy, a step in the direction of the nation. And one of the most serious tensions in the country of the country, the camponeses, the Nordeste, the Rio Grande do Sul, a series of movements. The rural mass began to appear in form of occupation of land, in form of large marches. There was a lot of tension and dispute in the country. Rio Grande do Sul, Brizola desapropria 20 mil hectares of terras improdutivas and distribuiu a 10 mil agricultores in the region of Sarandi. The reform agrarian, made in terms of the reform of our constitution, and into the meetings of the nation, will provide more than any other measure or providence. This tranquility that we all claim, that we claim in benefit of the development of our country. I ended up being designated a reporter of the project of the reform agrarian reform. The amendment was to allow that the government could desapropriate the land, pay it to the time, and with this, to have resources to desencade and create an ordinary law of reform agrarian reform. The government of Goulart represents a threat to the world. free. My conclusion is that the recent actions of Goulart and Brizola to promote the reform agrarian reform will bring Brazil to a communist government, like Fidel Castro did in Cuba. Embaixador Lincoln Gordon. People like Lincoln Gordon used the expropriation of land in an agrarian reform simply to bolster their argument that Goulart was too leftist. They used Grizola, they used Goulart, they used Goulart, they played very well. and they used Goulart. Muitas vezes, os funcionários norte-americanos diziam, mas embaixador, será que é isso mesmo? Será que João Goulart, de fato, descrentes um pouco dessa leitura catastrófica de Lincoln Gordon? e ele foi o responsável por manter essa interpretação. Ambassador Gordon and the American government welcome the change. This is headquarters for 1,200 Americans on government service throughout Brazil. Their objective is to keep the most important nation in Latin America firmly committed to the West. I got here as an assistant to the embaixador. I had to, diariamente, prepare the information of the embaixador. I controlled the information that he received. Gordon was an academic at Harvard, an economist, who had done his career writing about Brazil. At that time, Kennedy was chosen to view the brightest and the best. Os melhores e os mais inteligentes para as posições. Então, foram pesquisar. Gordon, que era bastante jovem na altura, e estava aqui como professor, investigando quando foi indicado para ser embaixador. O embaixador Lincoln Gordon convenceu o departamento de Estado de que, realmente, João Goulart iria implantar no Brasil uma República Sindicata. e que depois perderia o controle para os comunistas. Goulart está fomentando um perigoso movimento de esquerda, estimulando o nacionalismo. Duas companhias americanas, a ITT do setor de telecomunicações e a ANFORP do setor elétrico, foram recentemente desapropriadas pelo governador Leonel Brizola. Tais ações representam uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. A administração de Kennedy decidiu que Goulart não era alguém que eles pudessem trabalhar com, que ele era tão longe da esquerda, tão pro-Cuban, tão self-aggrandizante, e que, basicamente, ele tinha que ir. Então, foi sob a administração de Kennedy, não a administração de Johnson, que a CIA começou a expandir suas operações em São Paulo e outras partes do país. A CIA começou a construir atividades, suas atividades clandestinas, em todo o Brasil. A CIA ajudou a criar o que chamavam de condições para um cú, como se fosse algo que o tempo ia trazer. O problema agrário não foi o único. Nós tínhamos um problema pendente com as concessões estrangeiras que estavam se vencendo, e que todas elas tinham problemas seríssimos de execução, não tinham cumprido rigorosamente as concessões, obrigando, por exemplo, o Brizola a desapropriá-las sem pagamento. Porque, na verdade, elas deviam ao Estado brasileiro e não ao Estado brasileiro a elas. A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de empreendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode ser também, não pode obter também lucros excessivos. Lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. CBS Reports. Brasil. Aqui é Eric Semerad. Quando Cuba eruptou em comunismo, nós nos perguntamos por si, por que isso aconteceu? Podemos ter evitado? Os Estados Unidos se tornaram conscientes de Cuba quando um homem com uma beira seized power três anos atrás. Nós nos tornamos conscientes de Brasil quando um homem com uma moustache quit power dois meses atrás. Cuba está desaparecida. As Brasil goes, so goes South America. Se as troupes americanas são enviadas contra Fidel Castro, vocês vão ter o todo o país do Brasil. Vocês vão ter o todo o país, eu digo, e não estou exagerando, suportando Fidel Castro. Nós queremos que a política brasileira seja brasileira. Nós queremos que o interesse brasileiro antes de tudo. Os Estados Unidos não admitiriam em nenhuma hipótese uma outra Cuba, vamos dizer assim. Um outro governo na América Latina de viés socialista, comunista, ou o que fosse. Não admitiriam em hipótese alguma, mesmo que tivessem de percretar quaisquer violências. Naquela islação desculpa, a notícia tem crescido pior em vez de melhor. É claro que as forças do comunismo não são para ser underestimadas em Cuba ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas uma nação da Cuba é menos um perigão para nossa sobrevivência do que é uma base para subverter a sobrevivência de outras nações liberadas durante o hemisfério. Por eu estou convencido que nós, neste país e no mundo livre, possamos os recursos necessários e a habilidade e a força adiante que vem de uma criação na liberdade de manhã. O Brasil não pode seguir o caminho vermelho. Se falharmos agora, não teremos uma outra Cuba, mas sim uma outra China em nosso continente americano. Creio ser este o momento oportuno para fazer um convite oficial a Gulaj. Na pauta, sugiro uma visita à nossa base aérea de Offord, em Nebraska. na pauta, na pauta, na pauta, no meio de julio. Saca, no meio de julio. as relações que incluíam a Cuba e a crise de missão cubana, mais os oficiales dos Estados Unidos decidiram que ele simplesmente tinha que ir. O princípio que rege acima de todos a nossa convivência e que torna possível a nossa unidade é o princípio da não intervenção. Então, não era a questão de se Goulart era um Comunista, era se ele era suficientemente hostil e agressivo para os elementos leftistais no Brasil que preocupavam os Estados Unidos. A realidade do perigo é que todos os homens e nacionais vivem under a constant threat do Comunista advance. O administrador daquilo que o Brasil era, em suas pensamentos, a segunda revolução de Cuba. nos tornamos novamente transformar o continente americano em um grande cruce de ideias revolucionárias e esforços. A nossa aliança de progress é uma aliança de governos livres, aliança para progressa, um exemplo para todo o mundo de que a liberdade e o progress passam de mão em mão. um programa de segurança de guerra para fazer a reforma para evitar as pessoas, as pessoas, trabalhistas, e trabalhadores optando por Uma parte importante do nosso esforço para a América Latina em uma grande, ampla, chamada de Aliança para o Progresso. Um gasto incontrolável de dinheiro. Era educação, era agricultura, era infraestrutura, era finanças, era... Fala do setor, ali estava uma parcela da Aliança para o Progresso. Havia, ao mesmo tempo, uma grande preocupação que governos importantes como o governo do Brasil podiam seguir uma linha hostil aos Estados Unidos. Mas a questão realmente é, como eu acho que a gente tem que fazer. A maior parte do mundo é, ao mesmo tempo, organizar as forças que podem ser levadas no direito, a gente tem que fazer. 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 Isso foi a green light que Lincoln e Gordon tinha, a autorização do presidente para organizar a conspiração, ou para ajudar a brasiliania em planejar a cair de Goulart. Gordon, ele mesmo, ele era mais CIA do que CIA. O governo norte-americano passou a entender que não seria desejável que Goulart chegasse às eleições de 65 como um eleitor forte. E passou a mandar dinheiro, muito dinheiro, muitos recursos ao Brasil, aos opositores de Goulart no Brasil, sobretudo aos governadores que faziam oposição a João Goulart no Brasil, para financiar uma campanha de enfraquecimento, uma campanha de desestabilização do governo João Goulart, com o propósito de impedir que, por exemplo, ele fizesse o seu sucessor ou que ele próprio, numa manobra qualquer, conseguisse se perpetuar na presidência da república. O IPES foi, como fachada, um instituto de pesquisas e estudos sociais. Foi criado em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, a sede funcionava no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, no coração do Rio de Janeiro, no 28º andar. Na verdade, ele foi montado para ser o ovo da serpente do golpe militar. Assassinando milhares de cidadãos russos que se opunham à ditadura, esmagando os anseios de liberdade e autodeterminação dos povos satélites, o regime soviético cometeu crimes que esterreceram o mundo. Na Itália, na Alemanha, na União Soviética, em Cuba, na China, a história foi sempre a mesma. Quando se diz que a ameaça comunista criou o caos, a gente não pode nem dizer que não é verdade. Porque uma das coisas que o IPES fabricou foi o caos. Aonde nos levarão as crises? O descalabro administrativo, a desordem. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população, aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Então, eles foram exaustivamente disseminados. Propagam a sua verdade de maneira racional e bem orientada. Leve a compreensão do homem e do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. A política dos Estados Unidos, sendo implementada através das operações cobertas, foi a que se tornasse a oposição ao Goulart, acreditando que Goulart era um afastamento à democracia. É preciso agir para que não sejamos vítimas do totalitarismo. Esse tipo de coisa, que, francamente, é o bolo da CIA em muitos países que tentam orquestrar a instabilidade e o desfavos. Em 1962, nós fizemos uma campanha eleitoral e me aparece aí um Instituto Brasileiro de Ação Democrática e Base, que, na verdade, é aquilo que os americanos chamam de cover-up, ou seja, uma cobertura, um biombo, para esconder o que estava atrás. O que estava atrás? A ação dos Estados Unidos para derrubar o presidente João Goulart. Isso é o que estava atrás. Se dizia que a embaixada americana financiava o IBAD. O IBAD surgiu em 1900, bem antes de 1964. Com o dinheiro para o IBAD distribuir para determinados candidatos. Isso era uma polêmica quando eu cheguei. Quando eu vi candidatos a deputados estaduais no Pará e federal também, que o IBAD financiou. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IBAD a deputados e governadores. Na eleição em que eu fui candidato, em 1962, eu fui procurado por um cidadão que queria me oferecer dinheiro para a campanha. Então eu falei, olha, mas como? Qual é a contrapartida? Eu não conheço o senhor. Não, não, nós só queremos que o senhor defenda a democracia. Eu disse, mas para isso, o senhor não precisa me dar dinheiro? Eu vou defender a democracia porque eu sou um democrata. E depois, quando cheguei na Câmara, houve uma denúncia de que esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, era um cover, era uma cobertura para uma conspiração, para comprar deputados. Havia vários deputados que limpavam a consciência, dizendo, eu fui financiado. Eu ouvia tudo isto. Eu estava ali contra as cabeças que passavam. E foi um desfile de deputados, dizendo, eu recebi, mas eu não sabia. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAD, dizendo algo contra o presidente João Goulart, dizendo algo contra a reforma agrária, dizendo algo contra o deputado Brizola, dizendo algo contra a desapropriação das concessionárias que não haviam cumprido com o seu dever. Imagine if the Brazilian government were to have funded Barack Obama, had spent 30 million dollars on the campaign in 19, the last campaign, or they had sent money to support the governors of Florida or California in the electoral campaign. Imagine the outcry in the United States if they had done that. Yet Gordon, so nothing wrong with the United States government funding candidates in the campaign, the anti-Goulart candidates, in the election of 1962. Brasil, would be the first significant major country for regime change, supported to a degree sponsored by the United States. It looked like Kennedy was still well down the road towards a greater hostile policy towards Brazil at the moment that he was assassinated. Amém. 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 Não se aproxima, porque eu te marto com o meu revólver. Não pode haver passos sem autoridade. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?